falando de moda aqui na coach e hoje é dia de falar do dia dos pais que vem chegando e aqui com a luciana tem muita novidade muita novidade esse dia dos pais para o pai moderno para o pai atual que quer estar sempre bacana bonitão bem arrumada aqui na coach tem o presente ideal para ele então vamos lá qual é a primeira dica olha dica para dia dos pais são as t-shirts que vieram com motivos incríveis então é essa divertida de um lado é hello ó é cor que do outro é good bye adorei muito e essas camisetas você falou a palavra certa elas são divertidas super divertidas olha esse para aquele pai aquele presente para o pai icônico olha só que legal fora sem falar na malharia da coach que é maravilhosa sem palavras tem essa aqui também que tem aqui atrás para quem não gosta de muito santa na frente coisas boas estão vindo olha que legal uma ótima frase para o pai em isso é só que eu acredito que quando você anda com uma estamparia as pessoas vão lendo e vão te desejando tudo aquilo ai amei que assim seja essa aqui de novo é dei sem dias ruins só bons olha só e as cores gente a gente nota aqui ó vamos colocar uma do lado da outra olha só que cores lindas quer dizer tem todos os tons olha isso desde um amarelo branco a verde os tons de lilás então aí vem sugestões de frases muito legais e de cores né é e aí vamos lembrar que a gente tem também as básicas então a branca essa que é mais tradicional temos também uma cartela de pólos que é muito bacana olha com cores alegres suaves uma cartela de cor incrível uma modelagem perfeita os preços estão incríveis as peças são lindas e a gente já tá aqui aqui nesse dia dos pais esperando você para ver esse presente mais do que gostoso mais do que querido para o seu pai aqui na colte ribeirão na rua joão penteado setecentos e quarenta vem para cá segue a gente nas redes sociais arroba colte ribeirão já estamos esperando você e aí